Música É isso, a olhinha, pode ser maçã, o ácido para lá, o futebol, mas perdeu a coisa Só joga com a rajada na minha buceta, mostra pra mim que tu é a faixa perda E bota com a sofra no teu piro banquista, soca a dentão acabando comigo Minha chapa senta em tua pica babando, me pega de lá de piroca no meu escado De mais pra cima que é a puta boa, eu vou do gostoso que eu sei que tu goza Marca mais um 10 e me foge de novo, mostra pra mim que tu é a faixa perda Com a sofra no teu piro banquista, soca a dentão acabando comigo Minha chapa senta em tua pica babando, me pega de lá de piroca no meu escado De mais pra cima que é a puta boa, eu vou do gostoso que eu sei que tu goza Marca mais um 10 e me foge de novo, mostra pra mim que tu é a faixa perda Marca mais um 10 e me foge de novo De TV que tá tocando Com sua ideia, com sua ideia, com sua ideia, com sua ideia, com sua ideia Com sua ideia, com sua ideia, com sua ideia, com sua ideia, com sua ideia Cada arde, conhece a paula, 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 da de cavador, pra que se acertar Marca mais um 10 e me foge de novo, mostra pra mim que tu é a faixa perda Com sua ideia, 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 com Mais um dois e me foge de novo